Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui para o canal e o nosso tour de hoje é aqui na Via Choeiro. Eu espero que vocês gostem, deixe o like, se inscreva no canal se não é inscrito ainda e agora para o vídeo. Tchau, tchau. 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 Então é isso, meus amores. Esse foi o nosso turno de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Um beijo e fiquem com Deus.